Tcharam! Tudo bem pessoal com vocês? Então, eu falei taram, né? Porque coloquei quase todas as orquídeas pra cá Só tem uma que eu não trouxe ainda, né? Porque ela está... Vou mostrar pra você Só essa, pessoal, que eu ainda não levei pra lá Porque ela está com essa haste floral, né? Mas, credo, parece que tem só um botão Então, não importa quantas flores vai dar, né? O importante é que ela vai florir E ela está muito bonita aqui, ó Cheio de raízes Nessa... Então, dá certo plantar nesse... Esse negócio aqui de ventilador, né? Essa cestinha de ventilador Então, dá super certo plantar vandas Ela está muito bonita, então O time que está ganhando, a gente não se mexe, né? Então, por isso eu ainda não troquei ela de lugar Vou deixar ela aqui Até ela começar a abrir, né? Os botões Daí eu levo lá pra casa, né? Pra enfeitar a casa, né? Daí depois eu coloco ela lá no... Onde estão as orquídeas Então, aqui, pessoal É a garagem, né? E aqui eu cultivava, né? As orquídeas, né? E muitas... É, ó... Morreu, ó Perdi essa daqui Perdi essa daqui, ó Olha só Deu fungos Mas antes de dar fungos Ela deu, sabe o quê? É... Coxonilhas E estavam entupetadas de coxonilhas Porque aqui, ó Não tem ventilação E aqui eu trouxe quase todas as orquídeas, né? Antes eu tinha colocado somente as vandas, né? Como essa daqui, né? A grandona Que ainda não está emitindo, né? Porque elas não estavam emitindo É... Raízes novas, né? Mas, ó Estão todas boas Quando tá verdinha assim É sinal que elas estão boas Logo ela vai começar a crescer as raízes E quando estêm assim com ponteiras, né? Pode ser verde Ou de outra cor, né? É... Meio rocheada É sinal que elas estão crescendo Essa vanda aqui não estava aqui, né? É... Coloquei ela pra cá agora É... Essa vanda eu tinha colocado pra cá, ó Todas as raízes dela estão Estão bem verdes, ó Bem boas Aquela vanda também tinha, ó Já colocado, ó Pra cá Essa daqui também já tinha colocado Essa daqui, né? E mais essa daqui Aí... Acabei trazendo todas as vandas Como essa daqui, né? E aconteceu um acidente, né? Na hora que eu fui pegar ela, ó Porque ela estava, ó Enraizando Em um nó de pinho Em um nó de pinho Que eu tenho uma loquide Já vou mostrar Me deu um dó Nem vi A raizinha dela já tinha grudado Ó... Ela... Nesse nó de pinho, ó Ele é grande, né? E a raiz ficou aqui, ó Que triste, né? Mas o acidente acontece, né? Então, vamos conhecer Então, aqui É... Por cima, lá, ó Tem a... Brinco de princesa, né? E aqui É... Vai ficar bom Eu... Eu acredito Eu, né? Porque é mais ventilado E... Tem mais luz, né? E a quantia Que você pode podar, né? Aquela... Aquela... Trepadeira Que tem ali, né? E já vai ficar... Vai entrar mais luz, né? Bom E aqui É... Eu coloquei Uma mesinha, né? Que eu usava É... Pra fazer pão, né? Tem até um cilindro ali, ó Então Coloquei aqui, né? É... Algumas orquídeas, né? Como... Essa daqui Que é uma... É... Ceologim, né? Esse é um... Dendróxilo, né? Ó Eu tenho que colocar mais coisinhas aqui Porque eu... Ele caiu Do vazinho E daí eu plantei aqui nesse chachinho, ó Aí tem essa daqui, né? Que é a minha encicla Rande É... Ó Tá bem bonita Eu tenho uma outra Rande ali Que eu mostro depois Olha só o meu zigopeto Como está atacado de coxonilhas, né? Vocês estão vendo? Aqui tem outro Que eu quase perdi, ó De coxonilha também Trouxe umas falhanopes pra cá, ó Tenho poucas falhanopes Perdi a maioria pra fungos Ali eu tenho uma maxilaria É... Cheirinho de coco É... Que a minha tia falou Que sonhava em ter a ludísia, né? A orquídea pipoca Então eu peguei E fiz uma muda pra ela Fiquei com esse galinho Porque... Tem muitas pessoas Que eu dei muda da ludísia Então eu achei que elas Poderiam... É... Aí eu queria fazer um outro vazão Então eu comprava uma Ela não é tão cara, né? Ops... Eu tô... É... Gripada ainda É... Então... Aqui tá os sapatinhos Também, ó Olha só o acidente que deu Tinha uns gatinhos, né? Eu até mostrei Tinha uns gatinhos bem novinhos E eles pularam Derrubaram essas orquídeas Ó... É... Derrubou um monte de orquídea Derrubou minha sapatinho E ela quebrou Ó... Então ficou assim Sei lá o que que vai dar Aqui que tá brotando a... A orquídea aqui, ó Tá brotando É o... Uma cor em bochas E tem minha samambaia Não é por nada não Mas ela tá lindona, né? Aqui tem uma amaranta Também tá bem bonita Essa vanda eu já mostrei Essas dali Essas dali também Já mostrei, né? Só não mostrei a sofronite, só Sofronite cernua, né? Ó... Tá bem... É... Bonitinha Tá saindo esse broto aqui, ó E tá saindo mais um broto ali Não veja a hora que floresce Aí coloquei Esse oncídio, ó É... É um oncídio Tá bem bonito também Essa vanda Eu mostrei, né? Que ela... É... Coisou as raízes, né? Trouxe a minha Magnífica pra cá O nome é esse mesmo Ó... Saiu uma flor Né? Ó... E ainda não troquei de vaso Porque ela merece um vaso bonito Né? Aí... Eu não sei se eu faço Um... Um tour pra vocês Aqui a minha catleia É labiata É labiata rubra Né? Ela tá aqui, ó Com espata Vamos ver se ela vem flor Ela sim tá acoplada, né? Ela é plantada nesse nó de pinho E é acoplada nesse cestinho Aí aqui eu tenho Uma micro orquídea, ó Tá bonitinha Aqui eu tenho Uma laérea purpurata Que não tá tão legal Mas ela vai ficar E tem uma Bromélia É... Que tem um Ocídio, ó Tá bonitinho Ele deu floração E eu nem esqueci de mostrar Esse ocídio tá bonito Mas nunca mais deu flor Ó... Mas ele tá lindo, ó De raizinhas Que eu tenho É... Braço catleia, né? É um cruzamento de braçávula Com catleia, ó Tá... Tá aqui Tem esse Ocídio aqui Que eu ainda Não mexi nele, ó Mas ele tá bonito Não sei se ele vai sair por aqui Olha só Tão de raizinho É... Não sei o que... Eu pensei, né? Em cortar, mas... Falta... Aqui tem outra, ó Outro gênero Braço catleia Daí pra cá tem Essa catleia Tá bem linda Ó... Muito linda, ó Aqui tá Olha Tá bem bonita Nesses vazinhos De cerâmica, né? Aqui eu tenho Essa... É... Ocídio Jonesiano Não é... Cruês Tô sonhando Ó... Quase caiu Aqui eu tenho Uma catleia, ó Já ganhei assim Sem muitas folhas E... Daí soltou esse broto Aqui Aí, pra cá, né? Tem... Ó... Aqui a coisa que eu fiz O replante, né? A ceologine Pandurata Aqui tem uma catleia, ó Tá bem... Bem bonita, ó Aqui tem outro vazinho De cerâmica, ó Tá bem bonitinha Desculpa Aqui tem essa micro Aqui tem a planta Alumínio Aqui tem outra micro Aqui tem uma sapatinho Aqui tem outra micro Tá bem... Bem bonitinha também Aqui, olha só que linda Aqui tá Essa minha ceologine Ela ressecou um pouco, né? Mas tá vindo esses brotão Ó... Esses brotão Daí vai ficar gordinho O bobo dela Essa vanda É a vanda Eu queria que fosse a vanda Da ressurreição, sabe? Que ela ressurgisse, né? Dos mortos Mas não sei, né? Até agora Nada Mas a esperança é a última Que morre, né? Sei lá Aqui tem essa catleia Ó... Olha só como as Cochonilhas Tavam terríveis Ó... Eu dei uma Limpada Não em todas Tem bastante Pra mim É... Limpar elas Olha aqui Tem a minha Glifenária Tem uma catleia Tem minhas Monecas feias Que eu não quero mostrar Tem essa catleia aqui Que até agora Nada Só tá... Só tá... Ressecando Ressecando Sei lá Até agora Nada Eu ganhei ela Sem gema, né? De brotação E até agora Não brotou nada Tá super atacada, né? De coxonilha também Aqui tem o meu Dendobre, ó... Tá bem bonito Esse é o Dendobre, Tisifloro Eu tenho essa catleia, ó... Também, ó... Tá super atacado, né? De coxonilhas Mas ela tá com... Dois brotinhos novos Aqui tem a minha Peperômia Tá bem bonita Essa catleia Aí Que triste Acabei de ver que Aconteceu um acidente Aqui, ó... Olha A minha Vanilha Caiu dela de cima Aqui eu fiz Esse arranjo, ó... De bromédias Ó... E... Que eu tenho Essa... Essa vanda aqui Eu já mostrei Eu acho, né? Aí aqui Eu já mostrei Essa vanda aqui também, ó... No vídeo Quando eu coloquei Elas pra cá Então Se você não viu o vídeo Eu vou deixar um link Quando eu coloquei Elas lá E olha que bom Começou a chover, né? Depois que eu Coloquei as orquídeas Pra cá Então Vai ser muito bom Que tem essa Hamiltonia Desculpe Estou com uma Tocinha chata Tomar o chá de Vicky Com... Adoçar com mel Que daí já resolve Essa tosse chata Aqui tá Minha citor pode, ó... Aqui tá uma Aqui, ó... Tem essa cateleia Olha como tá Tacada, né? De coxonilha Eu espero que resolva, né? Assim... Tendo Nominosidade De umidade Daí Dá uma diminuída Nas coxonilhas Olha, tá terrível aqui Que não adianta passar Defensivo, né? Se você não dá Um bom cultivo Pra elas, né? Porque elas precisam É de luz E bastante, né? É... Um lugar Adejado, né? Que ventila, né? E... Daí uma vai passando Pra outra E eu tava perdendo Essa guerra Já perdi Bastante orquídeas, né? Porque elas Machucam, né? As folhas, né? Fica amarela Delas ficam fracas Daí acaba pegando fungos Ó... Tem fungos que são Terríveis e Daí depois não adianta Até vai diminuir Os fungos também, né? Porque Muita umidade Com... 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 Estando quente É... Fungos na certa, né? Elas gostam Aqui eu tenho Outra catleia Tropicatric Aqui eu tenho Uma enciclia pequenininha Aqui eu tenho A minha catleia Ó... Bem bonita Ó... Aqui tem Outra catleia Ó... Também tá acoplada Aqui tem Outra catleia Olha só Como tá terrível As coxonilhas Preciso Limpá-las Mas eu vou limpando Com o tempo, né? Aqui ó... Tem essa ó... Tá bonitinha Tem essa aqui Na telha Que floresceu Recentemente Ó... Já secou A haste delas Aí eu vou cortar Ó... A haste quando seca Aqui ó... Tem a minha Enciclia handi Olha... A outra, né? Essa daqui É bem grande E aquela aqui Que eu tenho É pequena Tem umas folhas De amorinha Que olha só Ó... Super atacado De coxonilha Ó... Essa catleia Mas ela... Ela vai... Vão se recuperar Né? Aqui tem o meu Dendobre Ó... Tá bem... Bem bonito Esse é o Anosmo Aqui ó... Tem a minha Catleia É... Minha Xambúrguia Cris Olha só Que linda Que ela está Maravilhosa Aqui né... Como eu já mostrei Antes né... O nó de pinho Né... Caminha Epicatleia René Marques E aqui tem Esse Dendobre Tem essa Orquídea ó... Que secou Todas as folhas Nem sei Nem sei Se vai vingar Esses brotinhos Aqui está A minha Grapeti Ó... Tô acertando Parece que eu tô Acertando No cultivo dela Ó... Saiu Esse broto Esse broto Esse daqui Esse daqui E tá bonito Né... Agora vai que vai Né... Tomara Vou falar baixinho Né... Pra... Pra continuar Nesse termo Assim Né... Que eu tenho Esse Dendobre Ops... Pulei Mas Orquídea Aqui Aqui tem Esse Dendobre Também Né... Que é um Anosmo Também Aqui eu tenho Outro Dendobre Que tá mais pra lá De morto Do que de... De bom Aqui eu tenho O Cataceto Ó... Que saiu da dormência Ó... Tá pequeno ainda E... Esse Dendobre Esse Dendobre Grandão É o Gatum É... Olha só Que enorme Que está Aí eu não sei Se eu coloco Um tutor Né... Pra erguer Né... Que ele tava Procurando a luz Né... Aí eu não sei Se eu coloco Se eu coloco O tutor Pra erguer Ele Ou Eu troco Ele de vaso Acho que eu vou Trocar ele de vaso Colocar num vaso Maior Aqui tá A minha capuz De freira Ela Apodreceu Umas folhas Sei lá Tá bem estranho Aqui eu tenho Um acimbídeo E essa Queimou do sol Mas não Foi aqui Foi em outro lugar Que ela estava Eu Esqueci ela no sol E aqui eu tenho Um epidendro Né... E eu coloquei Um tutor Né... Porque ele também Tava igual Aquele Dendobre Aí agora Ele já Tá arrumado Que eu tenho O meu coleu Que eu deixei ali Ó... Tava feio Por falta de sol E pra cá Né... Tem mais orquídeas Né... Tenho Essa outra É... Outra Sirtorpódio Né... Aqui eu tenho O meu cataceto Ó... Tá... Tá mais ou menos Tenho esse Dendobre Que é o Densifloro Tá... Aqui tem outro Dendobre Agrigato E aqui eu tenho Ocídio Dendobre Tem essa catleia Aqui Ó... Essa catleia Aqui Tem essa daqui Ó... Que é uma catleia Espécie Tá vindo Um broto Ó... Aqui tem Minha chocolate Chocolate Ó... Lá tem outra Chocolate Também Tem esse Dendobre Aqui Aí pessoal Vai ficar Enorme Esse vídeo Tem essa daqui Ó... Nodipinho Tá bonita Tem essa daqui Olha que linda Que tá Essa daqui Ali tem Tem fal Aqui tem A minha Abraçávula Tem mais Dendobre Ali Tem a minha Vanda Teres Aqui E aqui Tem... Vou tirar Os meus Coleus Daqui Que não vai ficar Legal Aqui E aqui Né... Tem Um pouco De tudo Tem as Denfall Ó... Tem essa daqui Né... Que é uma Crises Ó... Crises Crises Parece um Sitor... Um cataceto Né... Tá bonito Tá nesse Vasinho aqui De... Cerâmica Também Então tem Algumas É... Cattleyas Né... Aqui também Essa daqui Floreu esses tempos Atrás Tem essa Catleia aqui Também Ó... Com espata Quem sabe Vem flor Aqui tem um Cídio Ó... Tá bonito Também Ah... Tem essa outra Orquídea Olha só Que linda Que ela tá Essa daqui É a minha Calante Vestida Ó... Aí tenho... Essa catleia Replantei Recentemente Ó... Porque ela tava Sofrendo no Cachepu Quem sabe Agora ela vê Também replantei Essa catleia No vaso Tava sofrendo Em uma Bolacha Porque quando a gente Tá vendo Que não tá se desenvolvendo A orquídea É melhor trocar Do que você perder Né... Pelo menos Você fez uma Tentativa Né... E essa daqui Eu não queria Fazer o replante Dela Tava bonitinha E aqui Tava a valquiriana Né... Então aqui O gato Né... Derrubou Né... Umas orquídeas No chão Os gatinhos E ela Caiu Esse vaso Ó... E... E tá assim Ó... Daí quando tem Essa valquiriana Aqui Né... Essa valquiriana Queriana Mas eu não quero Deixar ela aqui Queria um vaso Redondinho Pra colocar ela E a orquídea Que tava ali Né... Eu plantei ela No nó de pinho Mas não sei se Se vai vir Sei lá Ah... Tem minha catuleia Máxima Aqui ó... Na pedra Que tem essa catuleia Tá bem bonito Também Eu acho que eu Mostrei quase Todas as orquídeas Né... Algumas Tá de fora Né... Aqui ó... A estanhope Acho que eu Mostrei quase Todas Tem a Chocolate ali Que eu não mostrei Ó... Essa Chocolate aqui Ó... Tem essa Catuleia Tá... Tá bonito Também Essa aqui ó... E aquela ali Sei lá Se não... Tô perdendo Essa orquídea Aqui Ela tava Entupetada De coxunilhas Aí limpei Elas Mas ó... Na limpeza Sei lá Se ela vai... Se ela tá com fungos Ah... Eu não quero perder Essa orquídea não Porque ela é tão bonita E eu perdi Bastante orquídeas E aqui Tá essa né Acho que Não mostrei Ó... Tá até que Bonita Aqui tem esse Ocídio Ah... Lá tem outro Ocídio Então tá sim As orquídeas E... E daí Quando... É... Tá vindo Novidades Não vou mentir Então Fiquem ligadinhos Pra não perder Ah é... Tem aquela Orquídea florida Vou finalizar Aqui nessa Orquídea Pedindo pra vocês Que vocês gostarem Deixa aqui Like Se inscreva Compartilha E... Beijinhos da Cris Até o próximo vídeo